Estamos aqui com a professora de Direito da Universidade Federal de Pernambuco que está participando aqui do 4º Seminário Internacional sobre Individamento Público e vai trazer sua experiência durante este seminário. Olá a todos, eu sou Juliana Teixeira Esteves, professora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco e vim aqui para este seminário que pôde debater toda a relação com o sistema da dívida no planeta e demonstrar para a gente que o que acontece no Brasil dentro do sistema judiciário a interligação que existe com a aprovação de vários projetos de lei para permitir a utilização de créditos dos trabalhadores e de toda a sociedade brasileira é a mesma realidade que acontece em outros países como na Itália, na Colômbia evidenciando dessa forma uma questão realmente global, realmente mundializada em um sistema geral que visa colocar os trabalhadores e os cidadãos na dependência desse sistema do grande capital. E outros temas que foram trazidos para cá como a questão da estrangeirização de terra correlacionado com o trabalho escravo, com o debate do ajuste fiscal ocorrido nos últimos 20 anos trazido por outros professores da área de economia, de direito, de serviço social tudo isso realmente possibilitou que nós possamos ver a grandeza da temática e a necessidade do debate constante dessa situação. Então agradeço a Rede Cátedra, de Estudos da Dívida, a Auditoria Cidadã pela realização de mais um seminário. Obrigada. Obrigada.